E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é Jonathan, trazendo mais novidades do Farming Simulator 17. Hoje estamos aqui com a décima ficha técnica, divulgado hoje pela Gainz. De cara vemos aqui um trator da Fendish, modelo 900 Vario. Vemos um belíssimo cenário aqui, vemos que a textura da grama está bem acabada, vemos uma texturização no pneu aqui, eu achei muito interessante, muito bem essa foto. Foi uma das melhores fotos que eu vi até agora sem efeito do jogo. Vemos aqui um conjunto, esse trator com essa caçamba para carregar a grama cortada ou a palha deixada pelas máquinas, pelas colheitadeiras de trigo ou cevada. Esse trator aqui da Fendish, ele vai custar 272 mil dentro do jogo, é um trator bastante caro, 320 por dia, um tank de 600 litros. Velocidade de 60 grãos por hora, é um trator muito rápido e tem incríveis, podemos chegar a incríveis 390 cavalos. Poderemos customizar nele o motor, as rodas e a cor principal. Os upgrades de roda, teremos a roda estanda, conforme vemos aqui, esse pneu grande, esse pneu menor na frente. Poderemos ter pneus dobrados, ou rodas iguais. Se vocês repararem, aqui ele está com roda menor, aqui ele está com rodas iguais, iguais as traseiras, então ele tem as quatro rodas iguais. Ou poderíamos ter peso nas rodas, para podermos o trator ficar mais firme com implementos pesados. E aqui nós temos um vagão de carga da Leili, modelo Taigo XR75B. Ele vai custar 112 mil, 90 por dia, tem a capacidade de 44 mil litros, é muito grande esse vagão, uma quantidade muito grande de grama ou palha, ele vai poder carregar. Velocidade de operação de 20 km por hora e necessita de 200 cavalos de potência. Aqui poderemos carregar silage, palha, grama ou grama seca, pelo que eu entendi, desses ícones novos aqui, teremos que nos adaptar com alguns ícones novos no jogo. Mas pelo que eu entendi, vai ser isso, grama molhada ou a grama seca. Conforme vemos aqui, ele está recolhendo a grama molhada, pela textura ela não está seca. É isso aí, essa é a décima ficha técnica da nossa série aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajuda muito. Dá um like no vídeo aí, que você ajuda o nosso, financia o nosso projeto que é gratuito. Oferecemos entretenimento para vocês, principalmente oferecendo o mapa EA desse mode de Eurotrux Simulator 2. Isso aí galera, até a próxima novidade aqui no canal.